Então, pode segurar isso Abre o bração lá, Lander, que eu vou tirar uma foto Aí, pessoal Nós vamos fazer a soltura aqui Vai lá, Lander, abre o bração lá Um dia de pescaria Nove pirarara Na foto, todo mundo acha que é o mesmo peixe Só que não é Conta aqui comigo, vem cá, bebê Uma Duas Três, quatro Cinco, seis Sete, oito Nove Todas aí, ó Viva, cheia de vida Porque a gente pegou elas E colocou tudo num potinho d'água aqui E agora nós vamos fazer a soltura de todas Porque é isso sim Que é pescaria Tem gente que vai pescar e posta foto e vídeo Matando peixe tudo Isso não é pescador Vocês são matadores de peixe Pescaria é isso aqui, ó Pegar e soltar Olha a cachoeira aqui, ó Isso aqui é um paraíso Então vamos colocar todos dentro d'água aqui, ó Um beijo em cada Um Ó Ó Outro Ó Só Beijo nas bonecas E agora vai todo mundo embora Vai lá Continua filmando Vai tudo embora pra dar alegria pra outro pescador E o rio Eu esqueci de falar O rio é segredo Segredo de estado Não conto Só pra vocês apreciarem Só pra vocês apreciarem Pronto E a gente tem a luz O voado de peixe O grande O monstro de peixe Vamos lá Vamos lá Tá na hora Tá na hora de todos voltarem pra casa, ó É a peste de cortina, ó Ó É ecológica mesmo, ó Solta as mãos Uma por uma, Lander Ó A primeira Primeira Vai embora, bonito Vai embora pra casa Ó o rabo, ó Que lindo Valeu, felicidade Vai embora Vai embora Olha aqui Vai embora, menino Radu Dadá Di A turma Mamãe, Tati Vocês vão vir aqui Olha aqui, ó A segunda A segunda, mostra Olha aqui a segunda Vai embora Mais um beijo, amor Vai embora pra vida Vai procriar Vai embora Olha aqui Tem mais Olha aqui No colo Vai aqui Outro beijo Vai embora Vai embora Vai embora Vai pra casa Vai Tem mais Tem mais Ó Só pirarara Parruda Como diz meu amigo Deljão Só coisa bonita Vai embora, filha Vai descansar Vai Pra criar Isso que é pescaria Moçada A outra aqui, ó Aê Bonita Vai embora Vai pra vida Ó Pra depois não falar Que era o mesmo peixe Vai embora Bonita Tem mais Galera Tem mais Fica Aqui, ó Ó Vai Toma fôlego Aê Vai embora Vai, sai devagarzinho Vai Vai Aê Boneca Tem mais Tem mais Aqui, ó Essa Vai Olha a cor do rabo desse peixe Olha Que lindo Vai embora, filho Vai Vai embora Tá acabando Não acaba não Tá acabando Vem cá Dois bebês Vem cá, bebezão Vamos virar, gente Vamos virar, gente Olha aqui Vai crescer, boneca Vai, amor Vai embora Vai embora Aê Obrigado Joga aí, companheiro Aê, menino Parabéns Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Radu Tô te esperando Radu Obrigado 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 Obrigado.